No episódio de hoje, nós vamos falar sobre sincronismo de áudio e vídeo. Porque, eventualmente, na sua gravação, o áudio está, às vezes, um pouquinho na frente do vídeo. E como fazer para corrigir isso? Especialmente, falaremos hoje sobre o V-Mix. Se você é novo por aqui, se interessou pelo assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, porque o conteúdo é depois da vinheta. Muito bem, então há vários motivos para que você experiencie uma certa perda de sincronismo. Isso acontece, pode acontecer na sua live, nos seus vídeos propriamente ditos, de gravação, onde o áudio está na frente. Tem de uma série de fatores, inclusive, entre a comunicação da mesa, o tipo de comunicação que a sua console de áudio, que a sua mesa, tem com o computador. O áudio, normalmente, a compressão quase inexiste, ou é uma compressão mais leve. O vídeo, especialmente, MPEG-4, H.264, H.265, é um algoritmo de compressão bastante complexo, e que a máquina faz muitos cálculos. Saiba você que no H.264, no MPEG-4, mais conhecido, não tem framezinho lá, não. Não existe frame, existe um frame e cálculo do que muda. Não vem ao caso a explicação agora, mas o fato é, quem é do tempo do DV, que existiam todos os framezinhos ali, etc., isso não ocorre mais. Então, existe o quê? Um cálculo ali do que modificou no frame. Então, a máquina está fazendo cálculos e mais cálculos o tempo todo. Então, é muito mais pesado para o equipamento tratar vídeo do que tratar áudio. Então, muito simples, é muito comum, melhor dizendo, acontecer do que do seu áudio chegar antes e ficar um pouquinho na frente daquele efeitinho de novela mexicana que a gente não gosta. Como fazer para resolver? Eu já tenho um... nós já temos, né, um vídeo no canal falando no OBS, como que faz. Agora, nós vamos falar no VMIX, na prática. O procedimento é o mesmo. O que eu faço? Eu olho para a câmera e faço uma pequena gravação com uma claquete, que eu vou fazer com as mãos, e mando para a minha ilha de edição, calculo a distância entre a claquete e o som da claquete, tá? Basicamente, quantos frames, calculo em milissegundos. Parece difícil, mas é simples. Eu só olho para a câmera e falo, um, dois, três, e faço um barulho de claquete. Depois eu vou para a ilha de edição. Vamos ver como funciona isso. Olha só, na ilha de edição, eu já tenho aqui, ó, está no meu DaVinci, mas pode ser em qualquer software. Eu identifico. É legal você já ampliar um pouquinho aqui a visualização do timeline, para ficar mais evidente o waveform do áudio. Olha, a claquete está aqui, ó. A palminha que eu bati está bem aqui, ó, tá? E olha que a minha mão, propositalmente, eu fiz com que ela ficasse distante. Porque a minha ilha, eu não experiencio esse problema. Mas eu providenciei uma forma aqui de deixar o áudio e o vídeo dessincronizados. Então, eu vejo aqui, ó, aqui está o waveform de áudio, ó. Vamos pegar exatamente o frame onde ele está. Olha só, ó, abri bastante, ó, para saber, ó. Está bem aqui, ó. Opa, aqui. E vamos ver onde que a minha mão chega, ó. Um, dois, três, quatro, cinco frames. Tá? Ó, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, bateu a palma aqui e o áudio está aqui, ó. Então, há uma distância de cinco frames, tá? Então, cinco frames de diferença. E agora é só você fazer um cálculo muito simples, tá? Basta lembrar que um segundo tem mil milissegundos, tá? Grava isso. Um segundo tem mil milissegundos. Lembra de um quilo para te facilitar. Então, um segundo, mil milissegundos. E lembrar que o vídeo, esse aqui foi gravado em 30p, 30 frames por segundo. Então, eu tenho que saber quantos milissegundos tem um frame. É só fazer a continha aí. Mil dividido por 30, certo? Isso deve dar quanto? 33,33? 33,33, né? Então, um frame tem 33,33 milissegundos. O que eu faço? Eu multiplico por cinco. Camila, assessora. 33,33 vezes cinco frames. 166 milissegundos. Sabendo disso, eu vou aqui no meu V-Mix, tá? No dispositivo de áudio aqui, ó. Que é, no caso, esse áudio analógico aqui, ó. Tá, ó. Esse cara aqui. Eu vou vir nesta ferramentinha aqui, dar um clique duplo nela, ó. E aqui eu tenho, na divisória, General. No General, eu tenho aqui, ó. Delay. Então, eu vou colocar aqui, exatamente, o valor que deu. Um, meia, meia, milissegundos. Vou dar um close. Ele vai pedir para salvar. Vai sair do V-Mix, vai voltar do V-Mix e o seu áudio estará perfeitamente sincronizado. Simples assim. Simples assim. O áudio vai estar casado a partir de agora. É possível que, se se alterarem as condições, tamanho de cabo, a forma de comunicação do console com o computador, esse delay mude. Então, você tem sempre que calcular da forma como foi visto aqui. E você não terá mais nenhum inconveniente de sincronismo de vídeo e áudio no V-Mix. Essa dica me ocorreu de fazer exatamente hoje. Foi um pedido de um cliente nosso que estava exatamente com esse inconveniente. E eu achei legal já compartilhar com vocês. Essa foi a dica de hoje do V-Mix. Se você curtiu e ainda não está inscrito no canal, uma boa oportunidade para você se inscrever no canal, ativar notificações, porque por aqui a gente sempre vai dar muito conteúdo para você. Até a próxima. Tá? E vamos ver no software de edição. Sério? Senta aí, Cigão. Que é biscoito. É uma ré do pé daqui antes do biscoito.